Tem gente aqui em cima. Olha o cara na minha frente aqui, CB. Uma bala aí, ali. Batei. Ave Maria, agora eu só dei peito, hein, CB. Acontece, né? Olha, chamaram o drop aqui, CB. Tá vendo? Aqui no min... Oxe, olha o cara nas suas costas aí, CB. Eita, aqui nas costas, né? Boa. Tentei. Massou, CB. Você viu só? Esquece tudo, no Bru. Toma, CB meteu logo um esquece tudo aí, trapéu.